Eu sou DJ Fra, tô muito mal, ya! Ongo bag, troupa tenomão, Magalhães Ai, cota selen Ongo bag, troupa tenomão, da cibola Ai, da vassoura Ongo bag, troupa tenomão, meu tiba Quatro paredes Ongo bag, troupa tenomão, meu zemuda Puto de grau Essa dica já não é batota Puto de grau, canta devolta Não mais que faço moradilha Não vou esquecer a luz que brilha Não vou esquecer o lipa, uau Em dúvida vai levar pau Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa tenomão Puto de grau, canta devolta É capaz de te tirar o chamo Um abraço a mãe Rosália Não te vou esquecer o puto tenso Te privado, te privadada Não lupito nem faz sentido Não tem nada pra correr Fizemos cair no radar Da bater naquela base da beleza Não te esqueço, ao contrário eu te agradeço Te privado, te privada, te destra Da batida, continua com este seu dom Ongo bag, troupa tenomão Não me conheço Ongo bag, troupa tenomão Não me conheço Ongo bag, troupa tenomão Da vassoura Ongo bag, troupa tenomão Pipoquinha Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa tenomão Ou letra Cibola Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa tenomão Ongo bag, troupa sentir Ongo bag, troupa tenomão Sai da frente, tomas antigamente, fumar falado Hoje em dia sou procurado, condenado e estou preocupado Me vê bem, desta vez estou preparado Direitamente para o mercado, na bola a vontade tem dado Mano o chão, eu estou de seguros, o DJ N front Essa batida vai atrás dos anos condenado Sou ciente, não de me cuento Ongobá que trompa tem nome, família brofe Facilite Ongobá que trompa tem nome, o chibonho Ai, puto queza Ongobá que trompa tem nome, uma negalinha Ai, 50 letra Ongobá que trompa tem nome, tudo escalão Puto de grão Ongobá que trompa tem nome, puto rebezão Ai, Diddy Fra Ongobá que trompa tem nome, para o Sinopo Ongobá que trompa tem nome, puto pai tá Ai, machu acabou Ongobá que trompa tem nome, anaconda Puto de loi Ongobá que trompa tem nome, DJ Moizó Puto anaconda Ongobá que trompa tem nome, 50 letra Diz da hambúrga Diz da hambúrga Eu sou da rua da vaidade, eu canto com muita verdade No cu duro tem liberdade, sou 100% do caixito Quem duvidou lhe dou feitiço, se furtura Não vale a pena me esquecer, se duvidar vou já não Se furtura bateu é naquela unidade 100% já desrepenta, já tá no make com toda a tropa Da batete e briba toda, essa tropa já vem do baião Não na grelha, muito esquerdo do bribatão, bribatada Instrumentada está me cuia, não vou esquecer o meu tropeira Com a tinta tenho uma cinta, se furtura já não vou te esquecer Contraiano, do bom mundo, da bateta te briba toda Contra Lili, o chorante, da batete e briba toda Não te vou esquecer o meu degrau, me condenaste para a moda Puto degrau é rei do morote, me condenaste para a moda Puto degrau é rei do mascote, da batete e briba toda G. de France, G. de France, G. de France, G. de France Isto é geração, com pacos, governo do cotudo Puto degrau, pago, rebenda, sem esquecer Eu sou DJ Frato, muito mau, ya